Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu estou aqui para começar mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar abrindo o nosso pacote da guerra de facções. Temporada acabou, agora é meio dia e meia. Então vamos ver o que a gente ganhou. Não fiz muitas pontuações, né? Minha pontuação foi muito ruim, porque final de semana eu fiquei viajando, estava sem internet. Então muito mal fiz as lutas ali da torre. Eu vou estar trazendo para vocês, vocês vão ver mais à frente e vamos lá, vamos ver o que a gente vai ganhar aí. Eu acho que eu não cheguei a ficar nem candidato de elite. Então nem sei se eu tenho condições ali de dropar um diamante para a gente. A gente vai ver agora, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Partiu. Desabri aqui o game. Vamos ver aqui o ranking. Foi semana que o time fosse de ataque, né? Se não me falha a memória. Então, vamos ver aqui. O time todo já está no X, então não vai fazer muita diferença para a gente. Para ficar em campeão era 10 milhões e 50 mil. Para ficar em quantidade de elite era 6 milhões e 976. Já ficava. A gente fez, ó, 5 e 300 para ficar na candidato 3. Ficou em candidato 2, então, pelo visto. É, ficamos em candidato 2 com 5 milhões. Fechamos só uma de 15 só. Fizemos só uma partida completa. Tá. Então, o que a gente pode ganhar aqui? Hum, tem 10% de diamante. Beleza. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso pacote. Quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal. A gente já chegou aos 101 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 1º de agosto de 2022. Já passamos aí por 10% da nossa meta, né? Que a nossa meta é chegar nos mil inscritos até o final do ano. Então, vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí. Ajuda a gente. Se inscreve no canal, deixe seu like. Compartilha com seus amigos. A gente está trazendo aí melhores conteúdos para vocês ainda de MK e de também a Just C2, ok? Vamos lá. 270 rubis, ok? 25 mil pedras. 55 almas. Boa. E? Será que a gente ganhou? Quintaro. Não dá nem para reclamar, né? Beleza. 109 almas. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixem nos comentários qual foi o prêmio de vocês, qual foi a colocação que vocês ficaram, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Abraço, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.